oi pessoal eu sou o Henrique eu sou o Ju hoje nós estamos aqui em casa com o desafio slime de olhos vendados em família então olha como vai funcionar tem um sininho a minha mãe hoje tá de produção toma aqui mãe sininho quando ela bateu o sininho a gente vai pegar o ingrediente exatamente ela vai Vou colocar três ingredientes aqui na frente Vai bater o sininho e quem pegar primeiro alguma coisa Deixa eu deixar o ativador aqui, né? Deixa eu deixar Deixa eu deixar Não sei Então tá, começamos? Espera aí Mas antes, gente, se você é novo aqui, já se inscreve Ative o sininho das notificações Para receber todos os nossos vídeos E já deixa seu like Temos vídeos também lá na Tata Verso Henrique Com desafio em família Tem desafio às cegas, as últimas para ir Então corre lá para vocês assistirem também Então vai, mãe Dois mil anos depois Três, dois, um Deu? Peguei Tô triste, tô triste Não tô feliz Gente, vocês vão votar na melhor slide Será que tá bom? Não sei, eu não sei Pronto Próximo ingrediente, produção Acho que a minha nem tá aberta A minha não tá aberta Dois mil anos depois Vamos lá Peguei Ó, glitter O que que aconteceu? Sem glitter Eu vou colocar um pouco na tampa, gente Pra não Colocar Não gostar de glitter Produção, vou colocar uma coisa Caiu produção de glitter no dedo? Sim Sim Vai produção, coloca o corante agora Eu vou colocar o corante Por que que tem que aguentar? Sim O que que é que o produção é a séria? Sim Cadê? Oi, cara, não tinha aquelas coisas no chão Eu acho que o meu caiu O meu também Tá na mesa Entendeu? O meu caiu alguma coisa, produção Cuidado Produção é uma? Não O meu caiu, mãe? Não E agora? E o meu? Calma, o meu primeiro caiu O meu tá fechado Produção Produção O meu caiu Tá, tá, caiu O meu Gente, eu não vou falar com ele não É só vocês saiam Saiu ou saiu? Só vocês não saiam O meu saiu ou não? Não, eu não tô pra saber não Aperta de novo Não, não Agora vai sair Eu escutei o Gujoba saindo, gente Vai 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 Oh, vai Meu Deus Preguei Preguei Nossa, esse... Creme O meu é creme O que sobrou pra mim, ó O meu não quer sair O meu não quer apertar, meu Deus, o que é que o seu é? Sai, cara. Saiu. Bravo! Meu também. Acabou? Meu também saiu, não saiu? Ah, eu fiquei saindo. Nossa, de sobrar eu peguei. Nossa, eu já peguei. Ah, meu Deus. Eu tô com medo de abrir, derramando um. É bolinha. Não é leve. Meu. Massinha EVA. É butter. Nossa, eu tô com medo. É, realmente. Acabou os ingredientes? Sim. Então agora a gente vai fazer os likes. Gente, quem será que vai vencer esse desafio? Comenta aí pra quem você tá torcendo. Comenta aí. Audi Matar escudo aqui. Tinta, tá, Rmit. H affordable Hi This接ws Merri Head. Vou fazer a melhor slime aí. Cadê meu ativador? Hã? Uah, eu coloquei espuma, minhaUSA. Fora! Estou procurando o ativador Achei uma espuma Que legal Por que tu não quer virar? Já vou precisar de ativador Por que? Porque no ativador não está ruim, está muito ruim Sério que eu fiz uma vez Você colocou o novo? Não, não, e ele ativou o slide Mas aqui ó, usa o meu, meu está ativando Eu acho que é até demais Nossa, o meu está muito mole Mas o meu também está mole, não é? Tem cabelo de onde é bom mesmo Ai, gente É muito ruim fazer slide assim É mesmo, não sei o que não Parece que ela está virando, gente Ela estava sendo mais ativador Eu acho que a minha está ativando bem Ai, gente, eu acho que a minha virou slide Meu Deus Mais ou menos, mais ou menos Eu não vou adicionar mais, não A minha está quase O que será que é a minha? Não, ele é a minha Eu sei lá Estou curiosa, qual será que foi a mais bonita? Mãe, ele se caiu muito A minha eu acho que está muito boa É, eu acho que a minha está muito pequena A minha está muito boa A minha está muito boa Pode tirar? Não, eu ainda falta acrescentar um ingrediente Não, ainda falta ativador Ah, mas eu posso tirar Certo, corta Já tive, a minha está pronta Não, vai ativar depois que... Não, tem que terminar Tem que terminar A minha está prontinha É, depois tirar a venda Vocês podem tirar Porque eu não vou tirar agora não Eu também vou não Eu posso tirar, gente, para ver? Não Pô, eu já terminei Não, espera Não, mas depois eu falo Ah, o senhor está ruim A sua está boa Não, eu não vou falar Eu vou fazer o seguinte Eu vou espiar de vocês dois Pode Eu não sei qual lado lado Ai, a minha... Acho que está boa Produção, abre para mim, Produção Faça a tesoura aqui, ó A minha está boa Eu não posso falar nada Uou Só posso dizer que eu estou impressionada Impressionada com a minha ou com a sua? Impressionada Impressionada Eu acho que a minha deve ter ficado boa demais Deu certo, Produção? Vem cá, me dá aí, Produção Que eu dou conta de abrir Vem Acho que eu posso tirar a minha Tá, tá, coloca aqui na minha slime Eu nem sei a cor dessa massa, né? E nem sei como vai ficar muito óleo Não, eu não vou colocar não Vou te dar ela Pronto Oh, eu acho que a minha ficou boa Não sei Tá, gente, agora... Acho que ela só está dura Agora a minha é só misturar Então eu vou tirar Uau Posso tirar? Uau Só, tira aqui pra mim Tira aqui pra mim Na boa Eu venci Gente Você venceu ainda Tranquilo Olha a textura da minha slime Olha a minha Não A minha A minha Pela amor Pera aí que eu estou terminando de misturar Eu não entendi que tá Ficou muito boa Olha a minha Olha a minha Nossa, Diogo Olha isso Super Crunch, hein? Gente, foram três Gente, não Todo mundo falta Diogo e conseguiu fazer slime de neve De roda e venada Crunch Mas eu nunca fiz com neve Sabe a cara Tá certo Eu dou conta de fazer também Mas olha que interessante Temos uma Crunch Uma Glitter E uma Butter A minha tá Glitter também Nossa, a minha tá incrível Nossa Como vocês referem? Comenta aqui embaixo Crunch Glitter Ou Butter? Nossa, a minha tá bem Butter Gente, muito legal Gostei desse desafio, gente Eu adorei, né? Quem topou a parte 2? Lá não tá a Taverso Henrique Deixem que só o seu oito de glitter azul Nossa, é verdade Glitter azul A minha tá parecendo uma árvore de naranja Gente, isso daqui Me explica essa espuma Certeza que funciona Gente, Henrique Só faz slime de olhos vendados agora Viu? Ficou top, né? Ficou muito boa Não, faz Thrill Olha lá Gente, todo mundo Gente, deixa muito like Não, mas olha aqui Eles podem deixar uma nota Pra sua É, de 1 a 10 Coloca uma nota de 1 a 10 pra Butter Nota de 1 a 10 pra Glitter E nota de 1 a 10 10 mil pra Crunch Pra Crunch 1 a 10 pra Crunch Tá, gente? Coloca aqui embaixo Que eu quero ver quem vai ganhar Eu vou mostrar de pertinho pra vocês Mas antes já vai se inscrevendo Ativando e vamos deixar o quê? Uma meta de 15 mil likes Pra gente gravar lá no Tatá vs Henrique Olhos vendados os dois Com nós três participando, né mãe? Exatamente Então deixa o like Já se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E vamos ver Aqui gente Aqui ó Tá vendo aqui ó Vai lá, segue lá Então galera Essa aqui foi a minha slime Ela tá muito Crunch Muito Crunch Tá muito boa de apertar O nome dela vai ser Dragão Cristalizado Dragão azulado Dragão cristalizado Um dos dois Se escolha aí nos comentários E a minha Eu não tenho um nome pra ela não Então já deixa um nome pra ela gente Eu tô achando que você fez a árvore de Natal de novo Não, de novo Mas eu quero um nome bem criativo Olha como tá boa Super Eu acho que eu coloquei muito glitter, né? Vitamina de abacate perolado Comenta aí E volta na minha Gente, volta na minha ó Um creme de milho Sei lá Deixa o nome Mousse de maracujá Mousse de maracujá Ou se não pode ser também Fala um bichinho amarelo bonitinho Minion Um Minion É a minha que vai chamar Minion Haha Deixa aí nos comentários Hashtag Team Henrique Uhul Então é isso gente Não se esqueça de deixar a nota Para as nossas slots Pra glitter Hashtag Team Tata Pra butter Hashtag Team Henrique O dragão azulado Hashtag Team Henrique Pra Crunchy Tata Merece o seu gostei Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo Tchau Tchau